Você lembra quando o Aldírio era delegado lá em Pôr Nacional, o Aldírio? Que ele era delegado em Pôr Nacional, que ele foi com a turma daqui da Secretaria da Fazenda para pescar com você? E ele não gosta de pescaria e nem gosta de tomar uma mãe em Rio Aí eles carregaram ele, enfrentaram um barco bem grande e levaram ele Aí o que aconteceu? Você lá, você ficou no barco e eles ficaram pescando, e o que aconteceu? Foi um negócio... Uma supuri... Uma supuri... Eu ia descendo e eu fui pegar e eu caí para trás, né? E com isso virou o barco, ele deu aquele pulo para envergar assim e eu saí do lugar, né? E aí virou o barco Eles ficaram tudo dentro... Ih, rapaz, calma, todo mundo desabriu E com isso virou... Aí ele falou para eles... Não quer mais vocês me chamam para ir pescar, porque eu não sou pescador É... 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 É importante... É importante... Eu gosto muito do pessoal do Afegro, né? Também é uma coisa necessária que vieram... Foi... O secretário da Fazenda... Foi o... O... O Físico foi fazer uma... As coisas que foram feitas pelo Físico? As coisas que estão lá feitas, tudo é de vontade... Muito bom para os aposentados... Principalmente as pessoas assim... Cada dia está melhor... Nossa, o secretário agora que está aí... O presidente... O presidente de nós está muito... Tá bom... Muito bacana... Vai de boa pessoa maravilhoso ali... Ele enxergou os aposentados... Ele enxergou as pessoas... Carentes que necessitam de... Passeio... De viagem... De... Entrar em contato com as coisas... Para poder não ficar tão entregue à aposentadoria... Vai de boa pessoa muito boa... Muito bacana... E como está a vida do senhor hoje? Hum... Como é que está a sua vida hoje? Hoje está bom... Porque eu estou aposentado... Estou com saúde... Pois nós estamos... Com saúde... O senhor aposentou em que ano? Eu aposentei... Em 83... E você? Não... Em 86... Fala para ela... Quantos netos você tem formado? Ela quer saber... Quantos? É cinco, né? Não... Seis... Seis... Seis formados... Quantos filhos? Quantos filhos nós temos? Nós temos sete filhos... Uma mulher? Uma mulher e seis mãos... Fala o nome da senhora completo... Fala a sua esposa do senhor... A Ujaci Arrubrino Escoelho... E sua esposa de Marcos Escoelho Melton... Nós temos 53 anos de casados... 50 anos nós festejamos em Caldanova... Lá no Clube da Fé... Foi uma festa muito grande... Fizemos isso... Só de Curitiba... Vem 28 pessoas... É... Vem muitas pessoas de fora... Aí lá o... Um... Um rapaz... Tio... 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 É... Ele tirou a fotografia nossa... E... Do ciclo do... Edmar estava lá também... Participou da festa... A gente com a gente... No ano da cena... Dia 24... Que é dia 24 de dezembro... Ele participou também da festa... Da cena... É... Ele nasceu com a gente... Ele é uma pessoa maravilhosa... Gosto muito dele... É... É... Ele nasceu com a gente... Ele é uma pessoa maravilhosa... É uma pessoa maravilhosa... É... É... Is aviaste... Não hai perigas... É... Seni... Nel Вano... Que... É... Cheio... Agora se você espera ferir você... Ou não tem... É... Tem... É... Quando você... É... E aí... Sem...